Nós estamos recebendo agora nesse momento a Geo Simar, que é conhecida como Geo, é a candidata como Geo. E nós vamos já começar a entrevista com ela, perguntando, como fizemos com todas, né? A primeira pergunta, queremos saber quem é a Geo que quer ser conselheira tutelar. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, a Geo 26, né? É Geo Simar Santos dos Santos, né? Mãe de seis filhos, né? Sou avó, também tenho sete netos e no total são 14, né? Incluindo os de coração, né? Tenho 51 anos, sou bacharel em Direito. Vou contar um pouquinho, assim, pra que isso já vai responder uma outra pergunta que vocês vão fazer. Eu comecei, eu voltei a estudar juntamente com os meus filhos, sabe? Então, os professores, os meus professores à noite, eram os mesmos professores deles do dia. Então, eu optei em fazer regular. Eu fiz de quinta a oitava série regular, lá na escola Aníbal Cury, do Coroados. Quando terminei, eu fiz o magistério, quatro anos de magistério. Saí do magistério, fui pra faculdade, né? Concluí a faculdade em 2019, mas só que não passei na prova da ordem ainda. E eu acho que, assim, eu estou indo pra um outro, me achando, me achei em outro sentido, não advogando na área do Direito. Concluí agora, recentemente, três pós-graduação e elas são todas praticamente voltadas à família, né? Que eu fiz Direito Sistêmico, Justiça Restaurativa, Arbitragem, Conciliação e Mediação, né? Então, é algo assim que eu me identifico muito. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas, de estar conversando, sabe? Tendo um olhar diferente, né? E pra todas as situações. E também sou analista comportamental, sou coach. Gio, além dessa sua apresentação, também os nossos fundamentos foi o que levou aí a disputar uma vaga aí para o Conselho Tutelar. Qual a expectativa também desse trabalho a ser prestado à criança e adolescente? Então, devido a esse, por eu conviver, né? Porque os meus colegas, a maioria, durante oito anos, eram adolescentes. Então, eu tive a oportunidade de presenciar e vivenciar com muitos deles várias situações. Onde a maioria das vezes eu era o porta-voz, né? Tanto dentro da escola, quanto até, às vezes, situações de conversar com os pais. Então, eu sempre estive muito envolvida com isso. Sempre fui, assim, muito, assim, sabe? Ali, acolhida pelos adolescentes. Coisas que, às vezes, eles não conversavam com a família. Eles se sentiam na liberdade de conversar comigo, pedir orientação, sabe? E aí, eu me identifiquei muito nisso. Quando surgiu, né? Para fazer o Conselho, para fazer a prova, eu disse, eu vou tentar, né? Porque é algo que eu gosto, né? Porque você tem que gostar. Você tem que gostar, você tem que saber ouvir. Você tem que saber, às vezes, identificar e saber a direção que você tem que tomar, né? Para todas as situações, né? E eu me identifiquei muito com isso. Eu gosto, sabe? Eu gosto de estar trabalhando com os adolescentes, estar conversando, de estar com criança, sabe? Eu tenho, não sei, desde quando eu fazia o magistério, a gente aprende a ter um olhar, que nós temos que ter um olhar diferenciado para saber identificar, né? As situações que, geralmente, acontecem dentro da escola, né? Geralmente, vai acontecer lá, dentro da escola. E eu sempre tive esse olhar atento para conseguir identificar, conseguir olhar, ali tem alguma coisa que a gente precisa, né? Ver o que é que está acontecendo para resolver. Então, agora, Jaclyn, mesmo nessa linha aqui de atento às coisas que rondam aos nossos jovens e crianças, qual a sua opinião com relação às políticas públicas que são colocadas para atender esses menores? Tem muita coisa, não é só o conselho tutelar. Tem toda uma gama de condições e políticas públicas que são colocadas para defender e até para orientar os direitos e deveres dessa criançada. Como é que você vê a realização disso? Olha, é um trabalho, como diz, é um trabalho difícil, né? Porque ele tem que estar sempre em constante atualização devido às demandas que vão surgindo, né? As coisas vão mudando. E é fundamental, sim, nessa ligação com as políticas públicas, para você poder fazer o trabalho, porque não se faz sozinho. Você não faz sozinho, né? Como diz, temos a lei, a lei, ela ampara a lei, mas não basta só ter a lei, não basta ter só a teoria. A prática, na maioria das vezes, ela é difícil de ser colocada em prática, né? Como o ECA, ele é um olhar novo, né? Ele veio com um olhar novo já mudando, que antes era, ele veio e derrubou o Código de Menores, né? E ampliou o artigo 227 da Constituição Federal, dando toda essa estrutura, toda essa base, dando o direito da criança e do adolescente, porque como se fala o direito da criança e do adolescente, mas também tem os deveres do adolescente. E hoje eu vejo, por ter visto várias situações, de que estamos com uma geração que ele só, ah não, qualquer coisa, vou chamar o conselho, não pode chamar a atenção, os adolescentes não sabem ouvir um não, e eles têm que entender, todos têm que entender de que é necessário o não, para tudo tem o seu tempo, para tudo tem a sua hora. E eu vejo assim que pode melhorar, cada vez mais, porque sempre tem que estar atualizando, se melhora, mas não é um trabalho, não é um sozinho, são todas, todas as partes envolvidas, todas as partes que tem, tem que divulgar, tem que, sabe, tem que estar presente, o conselho, sabe, eu vejo que o conselho tem que estar presente na escola, na saúde, em tudo, não somente quando é chamado, tem que se fazer presente, tem que se fazer presente. Ah, pode sim, pode sim, pode sim, seja um trabalho bem feito, bem elaborado, com todas as partes envolvidas, voltadas para esse, né, para criança, para adolescente, tem que ter divulgação de, sabe, prevenção, tudo, tudo isso pode ser feito. Legal, nós queremos agora, então deixar também o espaço livre para você, né, acerca da sua apresentação, agora, contato direto, se você esqueceu algo que não conseguiu mencionar, está no seu tempo ainda, e por último, pedir o seu voto, para que primeiro de outubro, os eleitores se dirijam até as sessões eleitorais. Então, é uma coisa que a gente tem se deparado muito, é com a questão que as pessoas não sabem que tem que votar, muitos não têm conhecimento, né, que se vota para o conselho tutelar. Eu ouvi até de uma leitora, ela falou assim, olha, eu posso até ajudar, eu posso até votar, mas eu não tenho filho, eu não tenho criança, eu não tenho, né, já estão tudo grandes. Só que, quando o artigo lá, 227 fala, é dever da família, né, da sociedade, então já está falando, é dever de todos, é dever de todos nós, sim, e no dia 1º de outubro, votar para escolher o conselheiro tutelar, né, porque é um dever de todos nós, não é obrigado, não é obrigado, mas é um dever de todos nós, né, E eu espero, no dia 1º de outubro, né, que os ouvintes vão até as urnas, né, vão fazer, né, vamos nos manifestar, vai lá, vota na Geo 26, né, conto com o voto de todos, para que eu seja uma das cinco conselheiras, né, mais votadas, né, que, para poder fazer um bom trabalho. E outra, para mostrar, né, mostrar o trabalho, porque assim, a sociedade, ela precisa ver, não pode ser uma coisa isolada, precisa ser feito um trabalho, e no caso, o município, saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que o conselho está fazendo. Tem que, sabe, cair aquela, aquela coisa assim, ah, o conselho só enche o saco, como muitas pessoas falam, eu ouço muito isso quando vou falar, né, ah, o conselho é só para encher o saco, que só vê, não, o conselho não é para encher o saco, é para ajudar, é para estar, não é para destruir famílias, ah, o conselho, não, não é para, é para ajudar, ao contrário, é para unir as famílias. Obrigado.